Olá minhas princesas, tudo bem com vocês? Olha como a pessoa tá começando um vlog, um olho com delineado e o outro sem delineado Isso a pessoa vem se maquiando no carro, tá? No 99 pop Ó quem tá aqui de mamãe noel Ó quem tá aqui de mamãe noel, coisa mais linda, mamãe Eu tô aqui no estúdio da Débora E eu vou mostrar um pouquinho do make-off pra vocês, das fotos Do tema natalino, tema de Natal E cadê a Débora? Débora? Não, eu não, eu não Eu vou mostrar aqui o cenário pra vocês, que tá a coisa mais linda do mundo E gente, vocês tão vendo essa ladeira? Maravilhosa Foi a Débora e a avó da Débora, mas elas não querem aparecer Então eu não vou mostrar, né? Mas a gente mostra o escondido depois Gente, olha o cenário como tá fofo Hum, ainda tem o nomezinho da pequena bem aqui, ó Coisa linda Primeiro Natal da pequenininha, né meu amor? E cadê o bico da mamãe? Isso, cadê o bico? Hum, bico lindo! Cadê o sorriso da mamãe? Cadê a princesa? Mania Eita Cadê o sorrisão? Cadê? Mania Ei, perna grossa Mania Cadê o sorriso, mamãe? Cadê? A perna só tem perna, menina Olha aí, ó Ai, coisa linda Tá aqui no pé, meu Aninha Ei, Aninha Ei, Aninha 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 Ó, meu amor Ah, sorrisão Cadê o sorriso? Cadê? 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 Aninha 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 Ei, Aninha Cadê o sorriso? Cadê, mamãe? Ó Ó Ana Áurea Pronto Viu a taia Agora é pronto Viu a taia, boy Cadê? Ai, ó Rio de Pante Ei, Bicuda É só Vamos só montar Tampar o frango Ó, Bico Ela aguenta esse Bico Esse Bico lindo Que vai comer tudo Ei, viu, sorrida Ah, tá só linda Cadê a Aninha? Aninha Olha o sorriso Tá peca Meu Deus Aninha Ei, Aninha Cadê a mamãe Noel Mais linda Ana Áurea Olha aqui, meu amor Aninha 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 Não Os Aninha Aninha と思います É Aninha Quem Caric Aninha Lâgua E Caric Não E R Que Caric 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 Maric Clique Caric 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 Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. O, oi, oi, oi. O, oi, 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 oi. O,i, oi, oi. O,i, oi, 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 oi. Boa noite! Tô voltando aqui pra encerrar o vlog, né, que a gente começou. Do make-off das fotos de Natal com a Débora, né, as fotos que a gente fez com a pequena. E eu tô voltando aqui pra dar tchau pra vocês, desejar um bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Viemos pra casa da minha sogra, vamos dormir aqui hoje. E foi isso. Era pra ter começado a gravar mais cedo, mas acabou que foi muito corrido e não deu. Mas deu pra vocês verem lá como foi, né. Foi super tranquilo. A pequena é super, super modelo, né. Ela só veio se zangar já quando a gente terminou, porque ela queria mamar. E foi isso. Super, super amei as fotos. As fotos estão lindas. Lindas, 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 lindas. E conferirem também o trabalho da Débora. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo pra vocês irem lá conferir. Deixar seu like, valorizar a foto da pequena, porque ela merece. E a pequena tá aqui deitada. Eu vou mostrar ela pra vocês. Ela tá fazendo o bico. Depois que ela pode eu fazer bico e fazer bizorim. Pronto. Eu tô com medo de quando eu mostrar ela, ela pode fazer bico. Porque eu vou tirar o celular daqui. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá. Enfim. Um super beijo no coração de cada um de vocês. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você for nova. E antes de mais nada, gente. Gente. Eu vou falar de novo. As fotos ficaram incríveis. A Débora é maravilhosa. Sério. Muito, muito, muito maravilhosa. Ela fez minhas fotos de grávida. Ela fez as fotos do parto. Ela foi a primeira pessoa praticamente a ver a Aninha sair. E fez agora as fotos dela de Natal. Com cinco meses, né. Então, assim. Ela acompanhou grávida, nascendo. E agora com cinco meses. E é isso. Beijo, beijo. Vou mostrar a pequena pra vocês agora, tá. Tchau. Cadê o bisorinho da mamãe? Cadê o bico? Cadê o bico da mamãe? Cadê? Parou de fazer bico? Foi. Você parou de fazer bico, meu amor. Deixa mamãe limpar a boquinha. Cadê? Ó, gente. Ainda tá com o Luquinho que a gente fez as fotos. E essa menina tá muito grande, gente. A gente fez cinco meses ontem. E esse lookinho é de seis meses. De seis meses. Minto. De nove meses. Minto. É de nove meses a doze meses. E já tá dando. Olha isso aqui. Ai, tá muito linda. Ai, dá até uma calcinha, ó. Pra esconder o fundo de fralda. Tá muito lindo. Eu acho que esse lookinho dela, como a gente usou só pra fazer as fotos hoje, né. Eu acho que eu vou usar ele no Natal. Porque eu me apaixonei. Ela ficou muito gatinha nesse look. Eu sou gatinha, mamãe. Eu sou gatinha. Acabou o bico. Diga boa noite, titias. Deixa o seu like. Oh, mamãe. Chocot scot 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 scotum. Mamãe terrorists. Desisttal. Tchau, tchau.